Representante de um momento de grande transformação cultural, incluindo as vanguardas artísticas do modernismo, o estilo Ardeco expressa a presença desse espírito moderno na vida cotidiana e itens utilitários e decorativos. O livro reúne a coleção de Ardeco de Fulvia e Adolfo Lerner, considerado o principal acervo de peças do estilo, com obras de nomes estrangeiros que se fixaram no Brasil, como Gregorio Varchavich, Lazar Segal e John Grass, e de brasileiros, como Tarsila Damaral, Cícero Dias, Antônio Gumidi, Regina Gumidi Grass e Flávio de Carvalho. A coleção foi doada recentemente ao Museu de Arte Contemporânea da USP e se tornou uma das principais doações recebidas pelo MAC em toda a sua história. Com a autoria dos professores Ana Paula Simeone e Luciano Migliassio, o livro analisa obra a obra da coleção, repassando diversos aspectos artísticos do período. Ele demonstra a relevância da atuação do casal como colecionador e rememora a formação no mercado de artes nacional, um título indispensável para amantes do modernismo do Brasil.